Olá, quero te dar boas-vindas ao treinamento Gestão Emocional. Eu sou Clássico Eudora e estaremos conduzindo com você essas videoaulas para que você possa aprender melhor, gerenciar suas emoções, se conhecer melhor, conhecer suas potencialidades, conhecer também os seus pontos melhorias. Aqui estaremos compartilhando ferramentas ao qual você vai estar aplicando o seu dia-a-dia, aplicando a sua equipe, sabendo o que é convergir todas essas informações para a evolução do seu melhor, para a evolução do seu dia-a-dia. Então, quero te dar os bem-vindos, parabenizar você pela escolha que você fez e convidar você a mergulhar nessa jornada, a mergulhar nesses conteúdos para que nós possamos gerir melhor as nossas emoções. Seja bem-vindo, faça bom proveito, não importe a velocidade. Avance! Tchau! 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 Tchau!